Ai 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 Eu duvido que vocês me veem em algum vídeo ou com o tênis. Eu quero uma melancia. Oi? Uma melancia. E ele vai pegar? Você vai ter que pegar melancia. Só que ele só tem uma mão. Você vai ter que carregar tudo. Eu vou ficar segurando melancia. Eu quero ver quando eles vão carregar essa melancia. Ele só tem um braço, literalmente. Você não falou o tamanho. Vou levar só isso aqui. Então, mas a questão aqui não foi eu que pedi a melancia. Foi ela. O Leozinho deu um jeito de gerar isso pela cabeça. Só pra você não descarregar nada. Eu vou apoiar aqui dentro. Javi, gente. Vem comigo. É 24 horas, não é? É. É isso. Agora eu tô voltada. Eu virei sem educação. Você não manda. Eu sou a única pessoa que não deu gemada aqui. Então, eu acho que eu mando hoje. Pronto. Eu tenho um negócio de cachorro pra ver se tem orelha. Nossa. Vamos pagar. Eu quero. A gente vai pra casa. Ódio. Tio. Eu pego. Acho que você vai ter. Não, não, não. A gente vai pra casa. Nossa. Não, não, não. Eu também tô com coisa. Eu sou mais forte que você e tô com coisa. Compraram a melancia. Compraram a melancia. A gente fez. Vamos lá pro cachorrinho já. O cachorrinho tá salvo. Vamos pagar mais coisa aqui. Eu ganhei nesse mercado. Mas agora a gente vai pra casa. Vamos continuar o desafio lá, gente. Eles ainda tem mais 12 horas pra ficar algemados. Chegamos em casa. Mas você já caçou com você. Não. Vou dormir. Como assim? Você não falou. Então eu vou dormir. Vai Netflix e tudo. Aí a gente nem fica tipo assim. Assim. Porque eu não tava entrando mais. E é isso? Você se deu mal no caso. Não, não. Não, não. Não, não. Só eu. Ai, ai. Eu tô com ela. Eu tô com ela. Então, nossa. Eu tô com a melancia. Vem filha. É com uma melancia. Isso, gente. É isso. Você se deu mal. Pera. Pronto. Gente, mas isso não vale. Não. Gente. Gente, acho que dessa vez a me dei mal. Porque realmente eles estão fazendo com ela. Esqueci de falar que eu não podia dormir nesse desafio, e eu tô muito triste. Bom, eu vou acordar eles a noite pra janta, vocês estão ao vivo a dormir também. E quando eles dormirem, no dia seguinte, ó, que tem 15h de manhã, se eles forem dormir, eu não posso acordar. Gente, já tá noite, os pombinhos ainda estão indo. Porém, eu vou acordar eles, porque... Não tem ninguém. Parece que todo mundo, você não acorda, você já tá, né? De barriga vazia também não dá. Muito bom dia, meu povo! Acordem, vamos acordar, levantar pra jantar, se bora! Let's go! Isso aí, vamos lá! Boa noite, meu filho! É boa noite, meu filho! Mas é que é bem, mano! Aqui é bem, mano! Aqui é bem, mano! Chegou a hora de vocês tomarem um banho aqui. Próximo desafio de vocês é tomar um banho algemado. Vocês estão preparados? A gente não vai comer, não? Vocês vão comer depois do banho. Vem comer... Eu vou ter que levar no cabelo. O problema é seu, né? Vem comer... 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 Não, não! Não, não! Não, não, não! Tchau! A gente tem que levar no cabelo! O problema é seu, mano! Soltando a buchinha... Você não vai dar uma banho então? Valeu! Você não vai dar uma banho então? Só ela? Eita, misericórdia! Como a bicha toma banho, ó! Que delícia! Como a bicha toma banho? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vocês estão tomando banho, Sarminha? Depois vão jantar e aí vocês vão voltar domingo. É só amanhã, com o dia 20 de abril, mas por enquanto tem que tomar banho. E o Léo não tá querendo entrar. Puxa aí! Você tá com a algema? Eu vou tomar banho! Você tá com a algema? Puxa aí! Vai com a algema! Vai lá fechar! Não, não vou! Vai lá fechar! Não, não vou! Pra um banho de uma vez por meio! Tente de tudo! Tente de tudo! Tente de tudo! Tente de tudo! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! O que vocês cumprem é menos três horas, né? Eu concordei. Regra aprovada. Cada regra que vocês cumprem é menos três horas que vocês vão ficar algemados. Por que você não falou aí? Duas de manhã. Gente, o desafio do banho dele já foi cumprido. Inclusive, eles já estão aqui jantando algemados. Se liga nisso. Olha isso, gente. Gente, tá muito fácil o desafio. E eu acho muito que você que se deu mal, né, amor? Ai, credo. Eu não sei. Tem um boi que se deu mal porque esse desafio não tá sendo difícil. Ah, não tá, né? Tô vendo mesmo que não tá. Então, quer dizer que vocês não vão assistir nada. Vocês só vão... Dormir. E é isso? Ao chamar, você quer o que está acontecendo? Sim. Você se deu mal, boi, e seu desafio não foi a nossa altura de desafiante, né, mozinho? Entendi. Vamos ver, então. Ai, ó. Vamos ver. Não tô ligando. Vamos ver, então, se pode eu falar só assim. A noite pra vocês. Deixei pra outra casa. É que eu falei que... Ah, tudo bem. Eu falei que não falei, que não pude dormir. Mas eu também falei que eu não posso acordar. E vou muito, 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 muito. Vamos lá, 10 de manhã. Gente. É que eu não vou ter uma noite. Eu estou dormindo aqui, tudo bem, tudo bem, tudo bem, de ontem, né? Tudo bem, acordado. E... Vamos acordar, campada! Mais um dia de manhã. Vocês falaram que vocês podiam dormir, mas eu também não falei que eu não podia acordar, não é? Tá de feguiça hoje. Vamos acordar, boi. Eu vou tentar me ouvir de vocês, hein? Pensa pelo lado bom. É só até as três da tarde. Três da tarde e acaba tudo, aí. Eu vou me ouvir de três. Tudo bem, eu pedi não ouvir estar na ouvida de vocês. Ei, ô, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos ao último desafio. E o pessoal tá gostando ainda? Que bom, porque o último desafio de vocês, antes das três horas, vai ser pra acordar, entendeu? Parece que eu vou dormir ainda pra casa. Não, não, é, gente. Eu vou lá buscar um dia pra vocês, fechou? Já volta, hein? Fica aí os dois paradinho.